Esse é o piano de Guilherme Verguilho, o mais jovem do time. Esse contrabaixo, gente fina, de Niterói, Ricardo Santos. Essa flauta, Guilherme Verguilho, responsável pelos arranjos, Sactenor, flauta, soprano. A outra flauta, essa aí, Guilherme Rodrigues, gente fina. Esse é ele, Edson Machado, libertador do samba no prato. Tristeza não tem fim, Felicidade sim. Felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve, Precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece um mundo, A grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro, Por um momento de sonho, Pra fazer a fantasia, De rei, ou de pirata ou jardineira. E tudo se acabar na quarta-feira, Tristeza não tem fim, Felicidade sim. Felicidade é como a gota de orvalho, Numa pétala de flor. Brilha tranquila, Depois de leve oscila, E cai como uma lágrima de amor. A minha felicidade está sonhando, Nos olhos da minha namorada. É como esta noite, Passando, passando, Em busca da madrugada. Fala embaixo, por favor, Pra que ela acorde alegre com o dia. A minha felicidade está sonhando, Tristeza não tem fim, Tristeza não tem fim, Tristeza não tem fim, Tristeza não tem fim, Tristeza não tem fim. Tristeza não tem fim, 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 Triste 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 não tem Teu riso, tuas mãos Pois há de haver um dia Em que virás As portas do meu violão Que só teu amor procurou Nenhuma voz fala dos beijos perdidos Nos lábios teus Manhã tão bonita amanhã Na vida uma nova canção Cantando o sol, teus olhos Teu riso, tuas mãos Pois há de haver um dia Em que virás As cordas do meu violão Que só teu amor procurou Nenhuma voz fala dos beijos perdidos Nos lábios teus Canto o meu coração E a alegria voltou Tão feliz amanhã Deste amor Não posso esquecer o teu olhar Longe dos olhos meus Ai, o meu viver Ai, o meu viver É que esperar Pra te dizer adeus Mulher amada Destino meu É madrugada Serena 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 Dos meus olhos Já correu Não posso esquecer Não posso esquecer o teu olhar Longe dos olhos meus Quero viver, quero sambar Até sentir a essência da vida Me faltar Quero salvar Quero viver Depois do sambar Pra ver meu amor posso morrer Quero viver Quero sambar Até sentir a essência da vida Me faltar Quero sambar Quero viver Depois do sambar Pra ver meu amor Quero morrer Quem quiser gostar de mim Se quiser vai ser assim Vamos viver Vamos sambar Se a fantasia rasga meu amor Eu compro ontem